Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Presidenta Dilma Rousseff dá posse a 10 ministros e afirma que nova equipe faz parte da reforma administrativa do governo que diminui o número de ministérios, cargos, salários e despesas. Melhora o acesso a serviços como coleta de lixo, educação e saúde nas regiões metropolitanas. É o que mostra o índice de vulnerabilidade social. E ainda, micro e pequenas empresas empregam 17 milhões de pessoas e tem o setor público como principal cliente. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!